o recorde, né? Então, assim, realmente foi difícil isso. Sim, sim. Mas é aquilo ali, às vezes os times surpreendem, né? Porque como é um MD5, você ainda pode arriscar, né? Por exemplo, na primeira partida, trazer algo novo que você nunca usou durante a fase de grupos, né? Não tô falando de nunca testar, né? Talvez já tenha testado em screen, né? Tudo mais, mas você tem essa chance de trazer algo de novo. Perfeito. E vamos de Picks e Bans, tá na telinha, então. Então, Gui, já temos aí opções interessantes. Temos a Rel banida pela Starks e o Galho banido pelo time aí da Kizek. É, o Galho... Dois suportes, né? Praticamente. O Galho pode ser mid-lane também, né? Mas é interessante que tem engage bom, né? Os dois campeões. Então, assim, já veio meio que as duas equipes não querendo tomar engage, né? Já se preparando, né? A Rel, assim, sempre sendo banida, né? Agora, o Blue Side ainda tá banindo mais ela porque anda tendo outros Picks de prioridade, né? Pro First Pick, né, Wiz? Exatamente. O Recarim a gente viu aparecendo ali três vezes ontem, né? Passou, foi First Pick, praticamente. Exato, exato. É, o Recarim não teve. Foram três jogos Blue Side da GT. Isso também é outra ideia, né? Uma estatística é que o Blue Side tá forte. Inclusive, a Starks inicia no Blue Side. Então, vamos ver se eles vão manter esse Blue Side. Mas eu acho bem provável que, se ganhar no Blue Side, vai manter o Blue Side. É, teoricamente, né? Se o time tá ganhando, não se mexe muito, né, Wiz? Exato. E é interessante que as duas equipes estão banindo similares, né? Dois suportes, dois ADCs. Mas é de que as esportes, né? Sim, então, a Jinx anda aparecendo bastante, né? E a Tristana, a gente sabe o poder de Snowball dela. Então, realmente, dois Bans, assim, que fazem muito sentido, né? Só estão aparecendo bastante. E olha a Nidalee do Spear Kill. Que cara... Pior que não é muito fácil de jogar, né? Exato. Mas ele tira água de pedra com esse campeão aí. É absurdo. É, então... Pelo que eu sei, é um Bama direcionado, né, meu cara? É um bomba. É um bomba. O Spear Kill tem se provado uma ótima Nidalee. Ele é praticamente mono. Se você for analisar o perfil dele, vai ver que ele tem 90% dos jogos com a campeã. E agora temos um Recarim aí, também sendo retirado. Até porque o próprio Gui e eu já comentamos que ele veio muito forte ontem. E vamos ver qual vai ser a prioridade da Starks agora, Gui. É, vamos ver qual vai ser a prioridade, né? E agora temos um Recarim aí. Um Pic no ABC poderia ser uma Kaiza ou uma Seraphine. Né? A Seraphine é um Pic que geralmente não passa, né? Mas foram de Kaiza mesmo. Foram de Kaiza, tem a Jinx banida, tem a Tristana banida. Geralmente agora pode aparecer uma Zaya, né? É o que se espera. Mas existem ainda Caitlins que jogaram. Ontem teve três Caitlins, três vitórias, né? Sim. A gente viu o Liufi abusando bastante dessa Caitlin. Em cima da Ashe e do Yuuki. Vamos ver hoje aí o que o time da KNS vai separar. E se Banu e Karim passou o Uga. E Gui é exatamente o que eles querem, cara. É, passou o Uga e, assim, é um campeão bastante trina rapidamente. Consegue gankar bem. Ele consegue escolher as lutas, né? E realmente, né? Baniu o Recarim, né? Aliás, o Midali também foi banido lá do outro lado. Então os dois times baniram três campeões das mesmas rotas, né? Mas o Diri é realmente um bom Pic, né? Talvez agora Starks possa trazer uma Lílvia, né? Pic, assim, ou um Olaf pra tentar ganhar esse early game. Vou ver como é que eles vão responder agora. Mas a KNS trouxe um trash, né, Wiz? Interessante, né? Porque se ela preferiu já contra o Makai. Exato. Trouxeram esse trash. É uma escolha que, às vezes, ela é banida. Depende muito do time que tá jogando contra, né? Esse medo de jogar no bot site. Porém, passou a Morgana, que é um pick natural. Counter de trash. O pessoal gosta. Também apareceu ontem. E foi vitoriosa. Então vamos ver a Morgana hoje. É, realmente, ontem apareceu. Teve um bom desempenho, né, no jogo. E, Wiz, será que vai ser isso aí mesmo? É, amigão. Tem um Ramos na mão do Benny ali. Agora trocou pra Camille. Pode ser, quem sabe, um spoiler do que pode vir na série. Espero que sim. Mas ele vem de Camille, cara. Deu uma falsa esperança aí de aparecer, né? Já pensou fazer um Ramos? O AP é isso? Nossa, esse aí, más lembranças, más lembranças. Enfim. Más lembranças. Camille, então, pra Starks. Camille aí na mão do Dudes, né? Que é o top laner. Vamos ver o que vai enfrentar essa Camille. Pode ser Renekton, que tá passando. O Urgot é a escolha da Kizek. Campeão interessante. Que campeão interessante pra jogar matchup. Por enquanto, o time da Kizek tá bem forte na questão de você ter pick-off, né? O Urgot e o Trash trazem isso. Vamos ver qual vai ser os banimentos agora dessa segunda fase. É, uma lane que não é muito simples pra Camille, né? Porque o Urgot, ele já tem um early game meio chato de se jogar contra, né? E a Camille gosta de escalada, né? Ela gosta de farmar, ela gosta do split push, né? Então, assim, não é a lane ideal pra ela, né? Eu acho que, talvez, a Kizek poderia ter pegado até mais, algo até mais forte. Talvez um Atrox, como eles cogitaram ali. Mas o Urgot, eu acho que é um pick que se encaixa bem contra ela. Pelo menos pra esse início de jogo, né? Sim, é, poderia ser. Eu até pensei que seria um Renekton, que é um campeão que natural tem pressão, lida muito bem com ela. E agora temos um ban bom, esse ban da Tarkis, em cima do Aphelios. É um ban legal porque o Trash habilita muito bem o Aphelios. O Aphelios é um campeão que tá um pouco sumido, mas às vezes ele aparece e faz boas aparições, né, Gui? Então, é um ban válido. Sim, é um bom ban, justamente, acho que principalmente pela sinergia que ele tem com o Trash, né, Wiz? É realmente muito forte a gente ver em várias ligas competitivas, Aphelios e Trash, então, assim, uma união muito boa dos dois. E, além de tudo, ele recebeu um buffzinho ali, né? Teve um aumentozinho na letalidade dele e também a ultimate dele foi um pouco bufada, né? Mas isso aí não chegou a trazer ele de volta, assim, né? Mas é aquilo ali, né? Quando você vê um Trash do outro lado, você já cogita o que pode vir, né? Exato, exato. É, por enquanto aqui a Zaya é uma de carry mais ideal, né? Embora o time da Starks não tenha aquele engage absurdo, né? Ó, e olha aí, já não vai ter mais Zaya. Mas eu tava comentando que a Starks não tem aquele engage como, vamos supor, um galho, campeões que a própria Zaya gosta de jogar contra. Tem uma Morgana, que é um campeão legal pra você jogar contra a Zaya. Então, mesmo assim, eles banem essa Zaya aí, deixando as escolhas bem complicadas. Mas se vir, pode aparecer. E, cara, se vir, se vir, ela vai ser forte, cara. Pra funcionar bem, cara. É, foi das opções que restavam, acho que é talvez a mais viável de todas, né? Porque, assim, realmente ficaram sem opções, né? Porque foram três bans em AD carries por parte da Starks, né? Assim, três AD carries que são muito fortes. Zaya e Jinx estão aparecendo constantemente, o Aferes não tanto, mas tem força. E a própria KNS tinha banido a Tristana, né? Então, realmente, não tinha mais muita opção, né? Sim, sim. A Kai já tava lá do outro lado. E o que restou, então, assim... Olha, esses suportes que o Bertol tava mostrando me fez pensar que pode ser Morgana Jungle. Mas eu acho muito ousadia aí. Mas vamos ver. Olha, meu amigo, eu não duvidaria do Bane e uma Morgana Jungle aqui no primeiro jogo das oitavas. Meu Deus, tá indo. Será que vai ser? É, porque, assim, a Sevir, né, ela realmente tira bastante a Morgana dessa zona de conforto. Claro que ela desabilita o Trash. E, sim, teremos uma Morgana Jungle na mão do Bane aí por parte da Starks. É, mas eu acho que eles já vieram pensando na Morgana Jungle. Eu acho que eles não mudaram, assim, de última hora por causa da Sevir, viu? É, sim, sim. Era um flex, era um flex. Era uma Morgana flex. É, eu achei que ela ia mid, na verdade, né? Porque começou a aparecer um monte de suporte ali. Eu falei, não, deve ir mid, será? Talvez, né? Daí ele colocou a Zoe e não podia mais ser mid, né? É, a Morgana, a Mordecaiser, eles tão vindo aí, aparecendo, ganhando seu espaço. Ontem a gente viu, por exemplo, tanto o Mordecaiser quanto a Diana, né? Ambos perderam e estavam jogando do lado da PSJ, mas foram escolhas interessantes. E tá aí agora a Morgana, que era a última ali da trindade. Falta o Darius. Falta o Darius Jungle ainda, que não apareceu, que foi bufado no patch. O Taylon também teve algumas mudanças. Teve gente que fez até Zed. Mas, enfim, vamos devagar, vamos devagar. Tem uma Morgana por ali, que já é o suficiente pra esse primeiro jogo. E a escolha do time da Kizek, Gui, foi Victor pra jogar contra essa Zoe. É, o Victor é um pique interessante. Pelo menos eu vejo, assim, que ele tem um early game tranquilo, assim, ele não é o mais forte do early game, nada disso. E a escolha do time da Kizek, que foi Victor. E o late game dele também não é ruim, né, Wiz? É um campeão que eu vejo com bastante constância, assim, ao longo do jogo. Acho que ele vai escalando bem aos poucos, assim, sem ter um grande spike de força, mas ele consegue ter um impacto legal e não é um campeão que se expõe muito, né? Então, assim, é diferente, por exemplo, de vários outros midlaners, por exemplo, a Nivea, que tem um spike de força muito late game, o Veigar também, o Ryze, né, enfim. Mas tá contra uma Zoe, né? A Zoe é um campeão que eu acho, eu particularmente, acho muito difícil jogar contra. Eu tenho de certa dificuldade, né? Geralmente a gente tiver pique de Azir contra ela, né? Mas não foi o caso dessa vez. Cara, eu ia destacar o quanto a Stark caprichou nessa ideia de pick-off, porque Morgana e Zoe no mesmo time, a Morgana, lembrando, ela tem recurso, ela é jungle, habilita muito fácil esse pick-off. Então vamos ficar de olho, porque se o Udyr der mole, se o Victor, por exemplo, que não tem mobilidade, vacilar, provavelmente uma ligação ou a bolha do Soninho, ambos vão ser mortais, né? É, e ainda mais também, né, Whis, que assim, a Camille provavelmente vai ficar ali mais na rota do topo, né? Ela não vai querer muito brigar já, assim, nas primeiras brigas do jogo. Então, assim, se eles resolverem fazer uma rotação lá pro topo, realmente a Camille, ela gosta, né, de dar esse pick-off até por conta da ultimate dela, né? Então, assim, se acerta uma bolinha do sono, como você falou, uma ligação, se ela tá lá no topo junto com o Lugot, ela consegue brigar facilmente com ele, né, Whis? Exato. É, inclusive, esse controle de grupo habilita até mesmo a Kaisa do Pavanelli, se ela quiser mergulhar lá atrás e conseguir a Bat, ela pode. É, claro que você tem um Thresh, você tem a Sivir, que é uma campeã que consegue lidar com isso, mas é aquela coisa, o Victor não consegue, né, vai precisar da lanterna sempre disponível, ele é um mid laner, vamos ficar de olho pra ver como o jogo vai, é, ocorrer. Mas, enfim, um minutinho e trinta aí pra gente tá começando, um minutinho e dez, a gente já já vai tá entrando no loading. É, lembrando que essa é a primeira partida da melhor de cinco, Starks lado azul, que se é que não será aí lado vermelho. Essa escolha dos lados, é, não sei se o pessoal realmente quis dar essa prioridade, né, Starks lado azul, mas eu acredito que assim como a GT, se eles ganharem aqui, provavelmente vão querer manter o lado, né, vamos ficar de olho. É, se eles conseguiram uma vitória aqui, né, a GT conseguiu três ontem no lado azul, né, então assim, foi muito claro que eles estavam bem adaptados pra jogar nesse lado azul, né, embora a PSJ tenha tentado ontem de várias maneiras ganhar uma partida, mas não conseguiu. Aliás, a gente tá vendo duas partidas já de 3x0, né, o Wizz até agora, não teve nenhuma 3x1 ou 3x2, né, talvez hoje, vamos ver, né. Engraçado que foi um 3x0 da equipe Cid 4 contra Cid 1 também, né, isso que até agora eu tô meio que inacreditando ainda, mas é difícil de prever um 3x0 naquele game, né, Wizz. Era muito complicado, cara. Assim como ontem, eu, por exemplo, tava cogitando 3x1. Se me perguntasse antes do jogo, eu falaria, cara, 3x1, 3x2 talvez aí, a GT tá a favorita, né, e provavelmente ganha, mas vai ser um 3x1, 3x2, não um 3x0, que foi o que aconteceu. A PSJ tentou de algumas maneiras como manter o lado vermelho, foi uma escolha deles, né, só que a gente viu que não funcionou, né, que não deu certo, chegou a um ponto que não deu mais. Já já a gente vai abrir aí o loading screen. Mas hoje, é outro dia, a Stark se enfrenta a Kizek, a gente já falou, a Stark está num momento um pouco delicado, vem cometendo alguns erros e hoje não pode cometer mais, Gui. É, conseguiu ficar em primeiro, né, mas é aquilo ali, né, não foi um primeiro assim com tanta folga em relação aos outros do grupo, né, porque tinham 3x9 vitórias logo atrás dela, né. Então ela conseguiu uma vitória de vantagem sobre 3, né, porque se ela tivesse perdido aquele último game, ela teria que ter ido pra disputar o desempate, né, e aí ia ser um bolo total naquele grupo ali do desempate, porque tanto Sonic, Anonymous e PSJ terminaram com 9 pontos, né, Wiz? Então realmente, eles conseguiram ficar em primeiro, mas é um primeiro que eles têm que ficar atentos, né, eles não podem chegar aqui pensando que são os favoritos que vão ganhar, tudo bem, são os favoritos, mas lembra aquilo ali, já vimos Cid 4 fazer 3x0 em Cid 1. Não é jogo pra... não é série, né, pra você vacilar muito, né. É claro, no primeiro game, se você quer tentar algo diferente, né, como a gente tá vendo aqui, né, algo um pouco mais imprevisível, né, no Morgana Jungle, ok, pode tentar no primeiro game, né, surpreender, acho que as surpresas são positivas, mas tem que jogar sério, não pode chegar pensando que a KNS vai entregar fácil, não. É, eu concordo, acho que surpresas geralmente tendem a aparecer no primeiro jogo, né, Gui? E é o que tá acontecendo aqui, eu acho que a Starks acertou, claro que a gente só vai poder ver aí depois da partida se acertou de fato, mas é um pico interessante, tá forte, tá viável, acho que essa é a ideia. E é assim que eles vão vir pro primeiro jogo das oitavas. É, realmente é viável e aquilo ali, né, eu achei que eles dividiram muito bem o dano deles, né, eles têm a Camille e a Kaisa pra dar um dano a D, e tem a Zoe e a Morgana pro dano a P, né, então assim, é... vai ter um dano razoável, vai ser um bom dano que eles vão conseguir colocar nessa partida, né, e tem o Alistar, vai ter um tanque mais ou menos, né. É, pode faltar talvez uma frontline, mas o Alistar teoricamente consegue lidar, e a própria Camille, ela é um perigo, então ela meio que, entre aspas, é uma frontline, porque ela cria uma tensão ali de vai pra cima, não vai, né, é complicado. É, do outro lado já tem mais linhas de frente interessante, né, eles têm como fazer uma linha de frente boa pra que esse Victor e essa Civil consigam ficar mais tranquilos atrás, assim, né, porque o Victor consegue ficar de longe, se vê também, então, eles estão também com uma composição bem redondinha, eu achei, né, eles têm dano a P, têm dano a D e têm linha de frente, né, têm reposicionamento com trash, então assim, muito boas duas composições no geral, né. Perfeito, tá aí então, bem-vindos a Summoner's Rift, o jogo 1 da Stark, se quiser que não se dá, e começa agora, tá só começando, já senta aí confortavelmente, pega aquele lanche, pega aquela janta aí, se quiser jantar mais cedo, né, daqui a pouquinho a gente tem a pausa também, mas enfim, vamos lá, Stark, lado azul vem com o Dudes, com a sua Camille, Gabriel, o Benny aí, trazendo a sua Morgana Jungle, o primeiro jogo, Ruivinhas trazendo a sua Zoe, Pavanelli e Bertol no bote, do lado azul, fechando então com o Kaisa e Alistar, que é uma bot lane bem sólida, bem conhecida até desse novo meta, time da KNS vem com o Barrojão no top com o seu Urgote, Spearkill trazendo o Dyr, já a Kani dali dele não passou, o Bich no mid com o seu Victor, o As e RKN de Sivir e Trash, tá aí então fechando o time vermelho, Gui. É, duas equipes muito boas, vamos esperar um grande jogão, né, Luiz? E, pelo jeito, os dois caçadores vão começar no redside, né, quer dizer, no bot side. Isso, isso. É interessante o pessoal ficar aqui nesse redside, porque pode rolar aquele double gank top, né, o 2v2 ali bem cedo. O clear da Morgana é interessante, não é um Udir, mas é interessante, ela tem um sustento com a passiva dela, né, o vampirismo, então ela consegue clinar confortavelmente, mas não na velocidade de um Udir. É, realmente é difícil uma Morgana brigar com o Udir nesse momento, né, o Udir vai clinar mais rápido, né. Acho até que ele pode tentar dar um gank lá no top, possivelmente, vai depender de como o Urgote vai botar pressão ou não na rota. Sim, sim. É, mas se ficar nesse meio termo, é vantagem pra ele gankar aí, no caso. Exato, exato. A gente já viu ali no top o Dudes levando um dano, metade da vida é pra ele, essa Camille vai sofrer, lembrando que o Urgote escolheu a rota, né, Gui? É, a gente comentou, ali o Urgote tem mais dano, tem mais pressão, ao longo do game a Camille fica mais forte, ok, mas nesse início de jogo... Olha a sentença do RKN pressionando pra Vanelli, tem exaustão em cima do As, apavorado por ali pra Vanelli, é puxado, pescado e apanhou bastante ali. É, apanhou bastante, é complicado já começar a rota com um dano desse tomado já, né, o Isis vai tomar muito a pressão e vai ter que parar embaixo da torre, não vai ser fácil. Exato, não vai ser fácil, conseguiu uma boa sentença aí o RKN, ele que gosta desse trash, a gente já viu ele jogando, inclusive, nos jogos decisivos de desempática que a KNS passou, né, então ele manda bem, gosta do campeão e a gente tá vendo o porquê. Sim, sim, realmente, e interessante que até que a Morgana tá conseguindo farmar igual, né, o Isis, o Dyrs tá ali farmando, mas tá igualzinho praticamente ele no farm, e eu acho que o Dyrs não vai gankar já nesse momento não, porque não tá fácil pra ele gankar no topo, e no mid tem uma Zoe, né, então não é muito fácil esse gank, né. A gente vê agora o Gabriel, o Benny chegando aqui pra gankar Barrojão, já tem Black Shield em cima dele, vai indo pra cima do U, causa bastante dano, o Barrojão vai se complicando, pode ser o First Blood por aqui, na mão do Dudes, na mão da Stark, os lobos conseguem o primeiro sangue, e é no Topo, Gui. É, meu cara, esse é um dos pontos bons da Camille, né, Wiz, ela facilita muito o gank, né, cara, olha como ela se reposicionou e já foi pra cima, e aí facilitou totalmente pra Morgana desse gank, né, e assim, um abate muito importante, né, porque a Camille precisa dessa escalada, e ela já saiu um pouquinho na frente no farm também, né, então, um First Blood com o farm na frente, uma wave de vantagem, é muito bom pra ela, Wiz. É, pode colocar ela num patamar, num momento do jogo que ela gosta mais cedo, né, vai deixar ela muito na frente, e ela só esnobala. A Camille tem essa função, e olha agora, meu amigo, ligação no mid foi atendida, vai pra cima, Ruivinhas, tem campo gravítico, mesmo assim o beat recebe muito dano, também devolve um pouco, tá chegando agora o bot, vem o Spear Kill, RKN também, flash do Ruivinhas, tira a sentença que ia conectar, fica por isso mesmo, subida boa do RKN ao lado do Spear Kill, eles apareceram por ali, forçaram dois flashes, tanto do Benny quanto do Ruivinhas. A equipe da KNS respondeu muito bem, né, conseguiram subir ali, tanto o RKN junto com o Spear Kill, e arrancaram dois flashes, né, o que deixa esse Victor um pouco mais seguro na lane agora, porque a gente vê ele tomando um bom dano ali, né, então agora fica mais tranquilo tudo ali pra ele, porque ele tem o flash ainda, né, então a briga agora fica interessante pra ele. Exato, fica boa, fica uma briga de gente grande, fica tranquilo ali. Primeiro dragão do jogo, o dragão do oceano, Gui, é uma boa, é um bom dragão, é um bom dragão pra começar a partida aí com esse pé direito, um dragão que dá sustain, né, na rota aí, justamente pra campeões como a Camille, que ia botar pressão, é ótimo. É, é bom pros dois lados, né, tanto pra Camille, pra poder fazer, ficar mais tranquilo no split push dela, né, que ela vai querer fazer, eles vão trocando aí meio intensamente no top, né, mas, eu acho que é o maior ou melhor pra equipe da KNS, né, por conta do Deer e Trash, né, também, que são campeões mais de linha de frente, né, que gostam de tancar um pouco mais, então acho que faz mais bem aproveitado pra eles, né, vamos ver como é que vai ser essa briga aí, quando eles resolverem pro dragão. É uma briga de prioridade, vamos ficar de olho, é, mas aparentemente o pessoal não tá tão preocupado assim como o dragão. O Aronguejo vai dando visão, ele acabou de terminar por parte da KNS, vamos ver qual vai ser aí o path do Gabriel e do Spirit Kill pra contestar, pra ganhar espaço pra fazer esse dragão importante. Enquanto isso, o Duduz aqui segue colocando pressão, tem nível 6 na mão do Barrojão, então ele tem ali aquela ultimate, né, aquela máquina da morte, dá muito dano, realmente um abate fácil aí pro Barrojão, quem sabe muda um pouco da matchup, não é fácil, mas melhora um pouco. É importante a gente falar, né, o Ski, ele tá saindo atrás, mas ele tem condição de virar, né, essa rota ainda, não é fácil, mas assim, se ele acertar bem as skills, ele consegue. E olha o BN, ele pode fazer aquela ligação, aquela ligação marota aqui pra cima do Barrojão, já tem o dash, ele vai saindo, não atende, consegue aplicar, um belo passo de dança, mas meu amigo, ele vai ser atordoado, gasta o flash por ali, o Barrojão sai, enquanto isso no bot, levanta dois jogadores, o Bertol, vem chegando, o Spirkyu pra cima, a sentença pega no Alistar, ele pode acabar morrendo, vem a pressão, e o As garante o abate, um a um, no primeiro jogo das oitavas, abate na mão da Sivira, abate bom, que ganha espaço pro dragão, dragão esse que acabou sendo guivado, pela presença do BN no topside. É, realmente isso aí não deu muito bom, agora pra equipe da Starks, porque além de não conseguirem aquilo, abriu espaço ainda pra esse dragão, e a equipe da KNS ainda conseguindo um pick-off também, e um pick-off que ficou pra Sivir, o mais importante ali, todos pra pegar esse pick-off, era justamente ela, e assim, a Kaiser não tava com uma lende muito fácil, a gente viu ela ali sofrendo já desde o início, e complica agora ainda mais a situação pra ela, porque agora a Sivir tem um bom ouro de vantagem, exato, exato, a gente vê o As agora tentando frisar um pouquinho, segurar ali o Pavanelli pra não farmar, mas o Bertol chegou, e aí complica um pouco, mas como é chato a Sivir, consegue ali com aquele bumerangue, deixar bem desconfortável a lane do Pavanelli. O RKN tá por ali, ele tem o flash, quem sabe o flash esfolar aqui, pode virar alguma coisa. É, é uma bom combo, e olha o As foi levantado, recebe muito dano, ele utiliza o escudo de mana, vem a chegar agora do Dudes pra cima, o BN tá por ali, esquivou da ultimate, cai no soninho, o Barrojão, teve tudo em cima dele, literalmente tudo, ultimato hack sec utilizado, abate na mão da Starks, abate esse que ficou na mão da Zoe, na mão do Ruivinhas, que... É, realmente não tinha muito como ele escapar dali. Bertol vai pra cima, Bertol levantou, já por ali o As e o RKN, mas aí, é o bait da top lane no bot, Bertol, ele foi pescado, tancou por ali, Pavanelli recebe o dano, ele tá nível 6, ambos os AD carries tem o teammate, vai pra cima, o As pode utilizar o teammate, pra ganhar aquele move speed, vai batendo, e tem como de novo, o Bertol levanta os dois, porém o Pavanelli não compra a briga, vai saindo, vai ganhando tempo por ali, a troca é apertada pros dois lados, de igual pra igual aqui no bot, tá rolando aquele, aquela troca de farpas, mas nenhum abate até o momento aqui. É, realmente, uma troca bem grande, mas é aquilo ali, né, se vir com trash, tem ainda vantagem, né, a Kaiser ainda não tá no momento dela, de conseguir ganhar essa rota ainda, vai ser um pouco difícil ainda, né, conforme o jogo passar, até consegue. tá chegando aqui o Uga, mas o Dud tem ali o disparo de gancho, já sai tranquilamente, é a Camille, né? É a Camille, né, é difícil de gankar, é muito fácil pra ela, ela facilita muito o gank pra ela, mas ela dificulta muito pro adversário, né, então, realmente não tem muito o que fazer, e chama atenção pro farm, né, o Whis, porque ela tá com muito farm na frente dele, do Urgot, né, e a diferença de ouro tá em 900 entre os dois, ela tem 900 de ouro a mais que o Urgot, então, assim, tá muito difícil a lane já pra esse Urgot, se não fizer nada, ele não vai ficar meio apático nesse game, vai ser muito difícil pra ele ter algum impacto, se ele não conseguir o abate, né, a gente vê o Udyr tentando gankar, mas é uma caminha, ele consegue sair, então, realmente, fica bem difícil a situação pra ele. Inclusive, pra quem sabe evitar isso, rolou uma inversão aqui, a gente tá vendo o bot, no caso, o Aas e o RKN subindo, pra conseguir pegar esse arauto com uma vantagem numérica, né, porque o Dutz tá por aqui, e realmente, a Starks vai perder esse arauto, enquanto o Spavanelli vai tentar devolver um pouco da vantagem em barricadas, chegando ali o Barrojão, já fica um pouco mais difícil. É interessante essa ideia de colocar agora o Barrojão no bot, porque ele fica mais tranquilo, né, ele já tá sofrendo nesse jogo, ele já sofreu dois abates, dos dois abates que a Starks tem, ambos em cima dele, então não tá fácil pra ele, não tá fácil pro time dar que Zeke nesse top, então vamos inverter, coloca lá pra cima, se vir, que vai puxar, vai conseguir pressão, e quem sabe até essa primeira torre. É, e o ponto principal é conseguir o Arauto, né, com essa inversão, então se for uma inversão boa, foi ótima essa inversão, é isso que eu tô achando interessante, que Zeke não se dá, tá sabendo, aproveitar os espaços, Olha a Ruivinhas trocando, mas aí, amigo, errou a bolha, complica, vai ter o teammate em cima dele, Raio da Morte, vai batendo a tempestade caótica em cima da cabeça dessa Zoe, ela vai saindo, e por enquanto tá viva no limite, ela sai de pé, tinha a Flash o Beat, mas ele já fez um bom trabalho, já conseguiu expulsar o adversário da rota, e a First Tower, a demolição, o tijolo de ouro, vai pro time da KNS, e vai ter cabeçada na T2, pode abrir duas torres da KNS, e vai abrir. É, isso foi tudo fruto daquela boa jogada que eles fizeram, daquela boa inversão, isso que eu tô querendo dizer, eles tão trabalhando o mapa muito bem, eles sabem que eles tão difíceis, situação difícil pra eles não top, tudo bem, vamos inverter. Olha aí o que aconteceu agora, duas torres levadas, numa simples inversão, fizeram arauto, levaram duas torres, o game tá se encaminhando bem pra eles, já abriram uma diferença de ouro de 1 em 200, tava empatado, e tão com o dragão já, já pegaram o primeiro dragão, que é algo muito importante. Exato, o próximo vai ser da montanha, ele nasce aí em 30 segundos, inclusive, provavelmente a gente vai ver os times marchando pra ganhar a visão lá. Uma boa movimentação da KNS, um bom early game, e esse early game é interessante porque não foi nem com base em abates, foi pura rotação, foi pura chamada mesmo, né? É, rotação, né, esse que é o grande ponto, né, do League of Legends, às vezes, é você saber mudar bem o mapa, mudar a sua estratégia, né? Não dá melhor, né? E olha, pode cercar aqui o Benny, o As tá por ali, já tem o flash do Benny pra cima dele, o As se complica, recebe muito dano, ele tá atordoado, vai ser eliminado, chegada da RKN, coloca na caixa, entrou o Berton, levanta dois jogadores, o Dudes aparece também, tem o flash do Barrojão, quem sabe consegue a eliminação, o Benny vai saindo, vai conseguindo ficar vivo, enquanto o Urgot, esse aí se complicou, teve a lanterna, vai saindo, mas o flash do Dudes, na pernada garante, o RKN vai sendo daivado por aqui, Berton em cima dele, ele pra Fanelli, enquanto isso, o Bit tá ali embaixo trocando, a sentença da RKN, puxa o Fanelli pra torre, o Bit pode conseguir o abate, consegue o Double, consegue o Triple, o Bit vai fazendo o milagre, finalmente ele cai, na mão do Dudes, por ali, killing spirit do Dudes, no fim das contas, a Camille ficou gigante, e o Victor também. É Luiz, mas olha, a gente tem que chamar a atenção, por esse flash da Morgana, cara, que belo flash que ela deu, realmente conseguiu iniciar bem a luta, tava dando bom pra equipe da Starks, mas a equipe da Kizek no Cidade, soube responder, e o Dragão tá de pé ainda, né Luiz? Sim, o Bit respondeu muito bem, fez um milagre, assim como o RKN, que conseguiu a sentença, o problema da Kizek, ao meu ver, foi que o As morreu muito cedo, e agora temos o Spirit fazendo o Dragão, o Dragão, chegada do Bertol, junto ao BN, tem também o Barrojão por ali, com o Seurgote, ninguém mais tem ultimate disponível para a briga, meu amigo, pode rolar aquela bagunça, vamos ver, tem quatro jogadores por aqui, contra três, vem a chegada agora de todo o time da Starks, pode ter um roubo, e fica na mão do Spearkill, porém ele toma a ligação, e aí amigo, desconectou, tomou tudo também na volta, é eliminado, eliminação por Dragão, e no fim das contas, Gui, fogo no parquinho. É Luiz, vamos ter fogo no parquinho, o Vini essa hora deve estar assistindo o jogo, deve estar feliz da vida, porque tem um sogro no parquinho. O BN vai dar em verde, mas aí é um pouco complicado, o BIT não vai deixar tão barato, ele esmaita, garante esse lobo, vai saindo, é, no fim das contas, o Dragão, é uma condição de vitória, já é aí, segundo o Dragão do time da KNS, Gui, e pode ter dive mid, pode ter dive mid, veio o BN pra cima, meu amigo, neutralizado, cai muito rápido, o time da KNS, a Starks vem num ritmo frenético aqui, já leva a T1, e vai rumo a T2, vai bater, vai machucar, consegue, agora finalmente, achar boas lutas, o time da Starks. Então, Luiz, eu não entendi agora, a equipe da KZ estava rotacionando tão bem, e aí no final das contas, eles se perderam um pouco, eu achei, ficou a se vira e o Thresh lá no bot, e não sei o cara, essa movimentação. Assim, garantiram o Dragão, mas não precisava ter errado agora nesse mid, enfim, poderia ter que vá da Torre, é uma Morgana e Mazou, e o cerco delas é incrível, né? É incrível, e você tem entrada da Camille, né, Luiz? Então, assim, é realmente muito difícil, garantiram o Dragão, mas não precisava ter errado agora nesse mid. Agora dá que se é que não se dá, acho que eles, deviam ter se atentado mais a isso, e ou ter subido, ou então já ter que invado de vez, deixa daí a, a se vir levando lá o bote, pelo menos compensa com o Matheus lá, E olha, o Benny tá um pouco avançado, esse Perkyu vem chegando junto ao RKN, pode se complicar por aqui, ele tem o Black Shield, já utiliza, vai saindo por ali, tem caixa, tem tudo, a sentença não pega, meu Deus do céu, o Benny tá magríssimo por ali, passou no meio das correntes, tá de pé, tá de pé, a chegada do beat, agora não vai ser o suficiente, sai viva Morgana, meu amigo, como que essa sentença não pegou? Realmente, o Izzy deve ter feito um bom regime essa semana aí, porque o menino tá magro, magro, e realmente escapou no mínimo, do mínimo que ele podia ter escapado, né, foi muito estranha a animação, enfim, o Black Shield ali, parecia que ainda tava up, ele não pegou nada, enfim, pressão no mid agora com o As, né, ele é uma se vir, depois dessa luta, né, que quase aconteceu, acabou saindo vivo aí o time da Starks, mas o Bane, ele tá bem abusado, tá roubando a selva do Dyr, descanadamente. É, realmente, tá conseguindo roubar aí a selva do Spear, mas, é, a diferença do Dyr tem que ir parado, no Berto, tranquilo, sim, 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 assim, tá com a vantagem a Starks, mas sim, nada que não possa ser revertido, por causa da Kizek, né, que tá com os dragões na sua vantagem, né, então assim, perdendo no ouro, mas ganhando os dragões, então assim, elas por elas, basicamente, controladas. É, o Gold ali, a questão é que o Gold tá muito bem alocado, tanto no Ruivinhas, quanto no Dudes, né, o Dudes tá gigante, 4, 0, 3. É, esse que é o grande ponto, né, tá em quem precisa estar, né, então realmente, kill no Victor, kill na Civil, kill no Ruivinhas, né, com a Zou, então, e kill no Dudes, né, que é o grande ponto de escalada da time da Starks. É, tá exatamente onde precisa estar, por parte da KNS, os 4 abates estão ali, a maioria no Beach, que é interessante, é um Victor, né, o Asa agora ali vai roubar esse vermelho, achou um espaço bom ali, pra conseguir esse roubo, aproveitou que, é, por estar o mapa em chão, mas, né, fica mais aberto, ali ele consegue roubar esse vermelho, é bom aí pro time da KNS ficar um pouquinho mais forte, mas por enquanto, o Gold vai cada vez mais, é, crescendo, pendendo pro lado da Starks. É, a Starks tá crescendo, e a equipe da, da KNS, por mais que tenha uma escalada boa, até com esse Udir, né, e tudo mais, é, não pode também deixar de disparar muito, né, o Iz, e eles tem que focar nos Dragões agora, que é, acho que a grande condição de vitória deles agora, nesse momento, porque quando você tá atrás no outro, ouro, metagã nos Dragões, não tem outro, meu cara, é focar nos Dragões agora. Que interessante a build que o Aas tá fazendo, porque geralmente, a gente vê esse vir de Letality, né, ele tá fazendo uma build de carry mesmo, e assim, o time da Starks tá bem squishy, daria pra ele fazer a build de Letalidade com a colheita, mas ele optou pelo ritmo fatal, optou por fazer uma build mais ao estilo Zaya mesmo, né, com muito attack speed, é, e também ali o Vendaval, então, interessante a escolha do Aas, vamos ver se vai se pagar, mas é bem diferente do que eu imaginava que seria essa severe, no bot, agora pode ter jogado pra cima do Beat, pegou a ligação, amigo, ele vai ser apagado da história, consegue, o Flash vai saindo, deixa aquela tempestade em cima do Benny, vai cair na bolinha, o Spear Kill, olha o combo, olha o combo, não clica por ali, esse Udira, amigo, fica completamente desconectado por ali, o MS dele subiu pra um K League, e não teve como salvar, 10 segundos pro dragão, é, não tinha onde ele clicar realmente, ele tomou tudo, o Wiz bolha, tomou a ligação, e, agora, o dragão que eles queriam pegar, não vai ter mais como, né, o Wiz, agora vai ficar na mão da equipe da Starks, é, e a Starks pode conseguir, quem sabe, o sonho de 4 dragões do, é, infernais, né, pode acontecer isso, claro que a, a Kzek tá melhor nessa corrida, tá com 2, então, já, o próximo já é só o point, né, mas, difícil, é difícil, e é muito difícil, principalmente por esse cerco que tem, olha como vai pra frente o Ruivinhas, ele abusa, o Benny ali, também tem Black Shield, o combo da Starks é muito bem pensado. É, muito bem pensado, né, e um fato também, né, o Wiz, a gente que fala, né, eles não pegaram os 2 primeiros dragões, porque é difícil, a Morgana fazer os 2 primeiros, né, ela precisa do time estar junto, né, e agora, nesse momento que já tem, já tem uma movimentação maior pelo mapa, é o momento que ela consegue fazer realmente esses objetivos, né, até então, não tinha nem como ela tentar brigar com o D, pra fazer um dragão desse, agora ela já consegue. Perfeito, perfeito, agora ela consegue trabalhar melhor, pessoal, mandando aquele gol Starks, mandando aquele gol KNS aí também, se tiver a torcida da KNS, lembrando, a Starks terminou-se de 1, 10, barra 4, enquanto a KNS teve que remar, teve que fazer desempate, e teve que fazer vários desempates, porque o grupo dela tava uma bagunça, pra quem lembra, KNS terminou 7-7, porém, conseguiu uma escalada, conseguiu aí uma, uma esperança, né, porque realmente fizeram um ótimo finzinho de split, porém aqui, tão sofrendo um pouquinho nesse primeiro jogo, contra os experientes lobos. É, realmente tá difícil um pouco o jogo, mas assim, eu acho que não tá nada perdido, né, 3k de ouro de vantagem, né, mas, se eles trabalharem bem em volta desse Victor, né, eles tem uma linha de frente pra fazer, né, então, é tentar alocar direito a teamfight deles, que eu acho que eles não estão conseguindo, sabe, eles tão tomando pick-offs aí, e dificulta ele, né, se tá contra uma composição de pick-off, você tem que tomar o dobro de cuidado. E olha, recetou esse vermelho aqui, amigo, vai ter o vermelho ali sendo roubado, o Bertol utiliza aquela força incontrolável, utiliza ali, é, a sua ultimate pra sair desse CC, né, então complica um pouquinho o Duduz pra cima do Barrojão, e olha o dano que ele causa, essa pernada realmente incomoda muito, enquanto que o Pavanelli aqui vai batendo, tem a sentença, pega no Bertol, o RKN é parado também, recebe aquele dano, não conecta a estrela desviada, porém, mesmo assim, muito dano. O Bit tá aqui no flanco, causando aquele daninho, incomodando com o seu Victor, ele que é a fonte de dano da KNS no momento, é a única, né? É, é a única que tá se pagando, porque esse juiz não tá conseguindo encaixar muito dano ainda, né, e o Urgot é aquilo ali, né, o Spear deu early game, né, tá muito apagado no game. E olha, pick-off, o Spear Kill levou o soninho, pode se complicar, lanterna salva, o Bit foi pego, vem pra cima, o Bertol coloca na caixa, o Duduz pode fazer entrada, já escapou do Pinstor, o Bertol tá vivo ainda, o Urgot pescou no meio do caminho, essa vaca vai de base por ali o Bertol, é, conseguiu um abate nessa confusão toda, a KNS snaipou por ali o Barrojão, aí, conseguiu alguma coisinha pra ele, finalmente. tá precisando de fato, né? Duduz, meu amigo, aí tem o ultimato Hextech, vai ser difícil sair, vai pra cima, o Barrojão tenta escapar, mas é muito difícil, vai ser eliminado, assim como, o RKN que caiu, e olha o Bit, desconectado, veio o Gabriel, o Flash incrível, por ali, vai pra cima o Pavanelli, esquivando muito bem, consegue o dano, consegue por ali, o Killing Spree, o Ruivinhas, vai saindo o As, utiliza o Curar, e está vivo, o Pavanelli, no limite da honra, por ali, são 15 abates, e meu amigo, o Pavanelli, agora conseguiu fazer uma bela luta, conseguiu utilizar aquele, aquele exaustão muito bem, enfim, o As, e todo o time da KNS, foi abatido, e o Barão agora está no Papo, Gui. É, a equipe da KNS, começou até aqui lutando bem, conseguiu pegar o primeiro abate, mas depois, não sei o que aconteceu, eles começaram a se movimentar errado aí, forçaram uma luta, que não tinha muito sentido, e acabaram entregando toda a vantagem, agora, para a equipe da Stark, que está aí fazendo o Barão já, e agora, está com o jogo totalmente controlado, na mão deles, né Luiz, difícil agora, para a KNS, para esse game. Exato, e cara, como funciona bem a composição, do jeito que a gente imaginou, porque basicamente, o Ruivinhas acertar a bolinha, a bolha do Soninho, e o BN vai ali, ou o BN acerta a ligação, e automaticamente, o jogador morre, porque tem um All Star, chegando com o Pulverizado, ou se não é isso, a própria Kaisa ali, com a Soul Teamate, se aproximando, com aquele dano da Chuva e Katiana, é complicado, muito complicado. Realmente, está bem difícil a situação, para eles, Sekt, Cade de Ouro na frente, eu acho que, não tem volta esse game, não estou querendo desicar Starks, não, mas eu acho que agora, eles não conseguem mais perder, isso aqui não, viu Luiz, é muito difícil, e o Gold está complicado, e para o Diferencial Farm, né, também, o Urgoth está muito atrás da camisa, vamos ver o Gold aqui entre as lanes, ó, no topo, tem 10 e 700 ali, o Dudes praticamente, contra 6 e 200, então, muito complicado realmente, na selva, sim, na selva, 8 e 300 contra 6 e 600, isso que é uma Morgana, né, deu certo, Morgana se provou aí, um bom jungler, inclusive, está colocando dois níveis no Udyr, quem diria, e está aí agora, o segundo dragão da Starks, e aí, Gui, eles vão esnobalando, esses dragões, é o segundo, o buff fica cada vez mais forte, é muito difícil da KNS segurar. É Luiz, o dragão infernal, é aquilo lá, o dragão que vai ter feito, mais pro late game, né, no early game, você pega 4% do dano de 80, exato, depois que tem uns 4 itens, aí é migote, é outra conversa, né, depois que tem 4 itens, né, depois que você já tem um dano a mais, né, então assim, realmente é bem, é que nem a Kaizen, está com 256 danos de ataque, né, então, agora é o momento que o buff se paga, né, que o buff realmente aparece, e se pegar o terceiro dragão, o quarto, então, se der tempo, acabou, né, é só a lutada aí. É, eu digo assim, se a Starks não conseguiu fechar o jogo antes do quarto, ali, já estava jogando um pouco errado, porque eles têm total condição de fechar esse jogo cedo, é só acertar bastante nas decisões, né. Até os 30 eles conseguem fechar tranquilamente, só eles não cometerem erros, isso realmente, exato, não precisa nem esperar o quarto dragão, só se eles forem muito... Cautelosos, né, a GT ontem foi bem cautelosa também, mas era o último jogo, né, aqui é o primeiro, a gente já vê a Starks jogando muito bem, punindo muito o time da Kizek, e tem aí a pressão agora na side, está rolando aquele, não é nem um 3-1, né, um 4 ali, a gente vê mais a Camille fazendo essa split, enquanto que o Bane aqui está segurando o mid, tranquilamente, e lá embaixo, aí sim tem pressão, e o Dudes leva agora finalmente a T2, abrindo assim toda a linha de T2 do time da KNS. Nossa, o Ruivinhas, a pedrada ali para cima do Spiric, eu vi isso aí, meu caro, o que foi isso aí, mas é aquilo ali, né, se é que você deve, vem na sua base e caindo aos poucos, né, o Isis e o Dragão, o Barão está dando um buff muito importante, as catapas estão batendo de longe, eles não conseguem tirar elas, e vai, Stark só vai empurrando, só vai avançando e mais nada, é, tudo o que eles precisam agora é isso. Exatamente, salve, LocuPlays, como é que você está? Boa noite, boa noite a todo mundo que está aí, na verdade, assistindo, são quase 150 milhões de pessoas, muito obrigado, rapaziada, que está aí, sejam todos aí muito bem-vindos à Empoliga, essa é a oitava de final, entre Stark e KNS, lembrando que amanhã tem mais oitavas de final, e vai, 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 vai adiante, vai adiante, tem muita coisa para rolar, é só o começo dos playoffs, eu espero que vocês estejam gostando da transmissão, e, bom, é isso, por enquanto a Stark vai dando um bom primeiro jogo, vai dando muito trabalho, e a Sing, até a selva deles, não é mais deles no momento. Agora, a selva da Stark, virou quase que tudo, a equipe da KNS agora pega só o que a Stark deixa pelo caminho, porque realmente tem uma pressão, o Barão deu para eles toda a pressão que eles precisavam, a KNS agora só tem a linha de T3 deles, mais nada, então assim, agora é só brigar na base mesmo, já não temos o que fazer. Exatamente, bom, a gente vê aqui o Dudu puxando o Botside, um abraço para o Galenzão aí, salve para a galera do Sul, pô, cara, eu também sou do Sul, um abraço para vocês aí, e é isso, e olha o Bid sendo pego, meu amigo, vai sendo soninho, ele vai ser explodido, porém o BN foi pego, na sequência ele é neutralizado, o dano que ele recebe do Vendaval, do As, junto ao RKN, é o suficiente para derrubar o BN, ele não conseguiu utilizar o Zonias, e aí Gui, vacila a Stark, está ganhando tempo a KNS, vacilou, parecia que ia dar bom, ele tinha acertado ali tudo, mas demorou para morrer, é, o Dirk conseguiu ser vivo, e o RKN conseguiu acertar uma bela sentença, então assim, conseguiram o pick-off, mas aquilo ali, não tem nenhum objetivo de pé, então, não conseguem tirar muito proveito desse pick-off, não é isso, exato, está aí então o Dudu agora colocando pressão no bot, no mid a KNS vai se segurando do jeito que pode, o dragão nasce em um minuto, esse dragão já é o terceiro do time da Stark, lembrando que se caso a KZ quiser brigar, Gui, você acha que a KZ deve brigar nesse dragão, porque é bem complicado, cara, acho que é a última chance que eles têm, sabe, eles não tem outro jeito de ganhar o game, se não pegando uma alma, entendeu, então, porque esse jogo está muito inobalado, é, está muito inobalado, muito inobalado, e se eles pegaram o terceiro, cara, aí aceita a derrota, não tem o mesmo o que fazer, então, é realmente brigar, realmente tem que tentar o tudo ou nada, né, o famoso, aí já vai perder, já vai perder o jogo, se caso eles conseguirem, só que assim, existe ainda a possibilidade deles esperarem mais um dragão, né, pra daí sim ser a alma, mas é arriscado, é bem arriscado, o que dá pra fazer, é quem sabe, tentar devolver no barão, que nasce exatamente agora, então, vai nascer os objetivos bem próximos, né, Gui? É, realmente vai nascer bem próximo, mas é que acontece aquilo ali também, né, Wizz? Será que a Stark, se a gente comentou, será que a Stark vai precisar de quatro dragões, pra acabar com esse game? Pois é, pois é. Porque do jeito que tá lutando, cometeram um erro ali, ok, realmente, erro de posicionamento ali, nem foi de posicionamento, foi mais uma agressividade que foi punida, né, uma agressividade que foi punida. Mas, assim, se lutar de frente mesmo, 5x5 não consegue segurar mais. É complicado. E tá aí, ó, o dragão foi feito, nem cogitou o barão, não chegou nem perto ali, nem pra dar um cheiro no barão, o time da KNS fica, então, a Stark, e agora quem vai pro barão, amigo, é o time da Stark, tem três dragões, tá confortável, o Dudes tem teleporte, tá puxando esse Urgot, mais do que não sei o que, ele não para, ele não sai desse bote, e realmente não precisa, ele está com sete abates, em busca do seu oitavo, enquanto que a Stark aqui, vai dominando esse Covil, e ó, o Spear que foi pego, vai receber esse dano, olha como é chato, a campeã ali, o combo de controle de grupo, caso a Zoe estivesse ali próximo, provavelmente seria abate. É, realmente, quase um abate ali, poderia ter saído, se ela estivesse ali, mas, não é que, não sei quem Stark está esperando, ainda fazer esse joguinho, entre eles, já podiam estar pressionando bem mais, já podiam estar brigando, já podiam estar na base mesmo, da equipe da Kizek no Sedai, estou sendo cauteloso, né, Luiz, mesma coisa de ontem, que a gente jogou. estão jogando um pouco mais na calma, não estão forçando muito o pick-off, está aí, o Bane garante no seu smite, agora esse Barão, passa a bolha do Soninho, passa também o disparo de plasma, nada conecta ali em cima do As, ele vai saindo junto aos seus companheiros da K&S, enquanto que lá embaixo, um buraco ali, vai fazendo uma fila ali no bot, o Dudes, não para de puxar um segundo, e agora o Barão vai estar ainda melhor, né, é, foi isso aí que eu já imaginava, né, Luiz, Camille, full pressionando, full splitando, né, está forte, quem é que briga com ela lá, ninguém, então pode ficar tranquila, e olha o circo agora para cima, consegue achar a sentença, o RKN, e se ele pega a sentença, amigo, aqui o Edel, já foi assim uma vez, é de novo, a bate na mão, é o sétimo do time da Kizek, e vem para cima do Bafanelli, vacilou, ficou mal posicionado, vem para cima do Kizek no Cedai, no milagre, consegue o neutralizado, o time da Kizek vai punindo os lobos por aqui, porém na base, o Dudes vai abrindo um buraco, já elimina aquele inimidor, enquanto que o seu suporte é eliminado no mid, tem que correr agora o Dudes, mas olha aqui, a Starks vai vacilando nesse finzinho de jogo, ok, o jogo já está bem dominado, é, quase 10k, mas a Kizek se defende, se defende, o Bafanelli foi ali na torre bater, meu amigo, na frente do RKN de flash, aí, é pedir para levar um abate. É, a gente falou que eles podiam pressionar mais, mas não assim desse jeito, não se expondo assim desse jeito contra um trash, como aconteceu, ele conseguiu dar um puxão, inclusive, esse trash está sendo, cara, o carrasco das jogadas, ele está punindo tudo que dá para punir, o RKN faz grande partida, apesar do desempenho da sua equipe, uma grande partida, realmente, ele está com 100% de participação, ele tem dois abates, sete assistências, e as lanternas dele estão sendo muito importantes, estão reposicionando muito bem a equipe, é que realmente o time está muito atrás, em questão de ouro, e não consegue brigar, 8k atrás é muito diferente de mi item, já que você consegue impor, e você tem uma camille full split, que já levou ali o bot side, enquanto isso, pelo menos ela conseguiu punir, de alguma maneira, os erros que a equipe dela acabou cometendo. Sim, a Kizek agora joga aqui pelo bot side, está puxando o mid a Starks, lembrando que eles perderam praticamente todos os buffs, ficou na mão do Dudes, então, pelo menos o Dudes está tranquilo, ele que está splitando mesmo, mas enfim, a Starks vacila, atrasa um pouco desse primeiro jogo, porém o jogo ainda assim, muito dominado por elas, e olha o Dudes, agora foi puxado, meu amigo, vai levando bastante dano dessa torre, tem ali também a chegada, do time da Kizek, porém nada de engage, vai para cima do Barrojão, ele recebe ali, aquela ligação, dá aquela atendida, toma bastante dano, e a torre vai sendo punida pelos canhões. É aquilo ali né, agora você tem duas catapas, batendo com o buff do Barão, não é fácil, não é fácil. É difícil né cara, um cerco desses né, e aquilo ali, a composição também é boa para cerco né, exato, exato, tá aí ó, vai levar agora então, e olha, pega no Spear Kill por ali, põe um RKN de novo, ele acerta e vai, mergulha lá, adiante, vai para cima do BN, vem agora o foco, o Odir, pega por ali, vem o foco em cima da Zoe do Ruivinhas, que é completamente apagada da luta, flecha agora saindo, Bertol, é estourado no meio de todo mundo, levantou 3, vem para cima, Double Kill na mão do Pavanelli, pode ser o Peta, vem para cima, Triple Kill, olha o Pavanelli, fazendo estrago, um quadra na sequência, e vai ser BN, dá kill no primeiro jogo, vigésimo abate, o sétimo dele, e o Pavanelli fecha com chave de ouro, agora a gente sabe por que estava demorando, ele queria o Penta, ele queria o Penta aqui, só dá para fechar se fizer Penta, está aí, ontem foi assim, o último jogo, e agora o primeiro também. É, eles estavam esperando o Penta, é por isso mesmo, então, está desculpado a Starks aí, por enrolar o jogo, e conseguiu uma bela vitória, né, Wizz, então, mérito total deles, mas, também, a equipe do Gizek e o Cedai, acabou se perdendo, né, Wizz, eles tiveram um bom early game, tiveram umas rotações muito boas, que a gente comentou aqui, que eles estavam conseguindo vantagem pela rotação, e não tanto pelas lutas, mas, eles cometeram um erro ali, no momento ali, justamente de rotação, que foi aquela hora ali no meio, na rota do meio, a equipe da Starks soube punir, pegando dois abates, levando torre, e a partir dali, o jogo começou a desandar total, para a equipe da KNS. Exatamente, é, não tem nem muito o que falar, sobre esse jogo, se for analisar, é basicamente a Starks acertando um pouco mais, a gente viu que aquele começo, a KNS fez belas rotações, começou com o pé direito, o time da Kizek e o Cedai, conseguiu rotação do bote para o top, conseguiu segurar muito esse Udir, para ele parar de morrer, de alguma maneira, então, ele lidou muito bem com os problemas que tinha, até aquele momento, só que o que acontece, depois de um tempo, a Starks começa a se encontrar, começa a lutar em conjunto, e as lutas pequenas, os skirmish, né, pela Morgana, pela Zoe, pelo próprio Dudes, é muito forte, cara, é muito dano, esses dois campeões, no caso Zoe e Morgana, a Kai'Sa sempre completando os abates, inclusive fazendo esse pentakill belíssimo, então assim, a ideia do time da Starks, era lutar nesses pick-offs, lutar principalmente, em lugares assim, que tem muita parede, para poder dar esse pick-off, para poder aparecer bem no cerco, e era o que eles fizeram, conseguiram rodar bem a composição, o combo deles, ele estava muito bom, era a bolinha, depois já vinha logo em seguida, a ligação, e aí já não tinha mais muito o que fazer, o tempo que você ficava preso ali, não dava para você ver, cara, dava até para sonhar, de encaixar um DIN nessa composição, imagina, o DIN lá de longe, dando aquele enraizamento, tinha ultimate, daria também, inclusive esse combo, era utilizado, não sei se o pessoal lembra, provavelmente, enfim, mas a cena, no comecinho, o pessoal fazia a cena letalite, suporte, e fazia com o Zoe, que aí dava para combar, a bolha com o ultimate da cena, era a hit kill, então dava para fazer isso também, mas enfim, ideias aí a parte, enfim, MVP da partida, Gui, quem você acha que merece aí, esse MVP dos lobos, que estão uivando nesse momento? Olha meu cara, eu acho que a equipe da Starks, no geral, jogou muito bem, eu não acho que tenha nenhum título, assim que esteja abaixo da média, acho que todos fizeram uma bela partida, o Pavanelli conseguiu dar um penta, mas ele, acho que não foi o destaque da partida, embora, parabéns pelo penta, eu cheguei a ter cogitado, a dar um MVP para essa Morgana, porque encaixou muito a ligação, encaixou boas ultimates, teve até um momento que ela deu um flash, o ultimate ali muito bom, muito bom, duas jogadas assim, né, no jogo, mas enfim, foi um bom jogo, mas eu acho que ele errou algumas coisinhas ali, em alguns momentos, e eu não vi o Dudes errando nada, quase, então assim, o MVP dessa série aqui, dessa partida aqui, vai para o Dudes, que pressionou muito bem, ganhou, né, numa metida, porque não era fácil para ele, é o Urgot escolheu, né, Urgot escolheu, Matias, sim, e o Urgot estava pressionando no início, né, foi justamente depois daquele gank também, que ele conseguiu fazer essa virada de game, né, então assim, Gabriel Benito foi muito bem, mas, o SK, nosso amigo STK Dudes aí, que fez muita pressão, deu um belo split push, e que na minha opinião, ele que ganhou MVP nessa partida, ou isso? Concordo, concordo bastante, eu já estava até cogitando aqui, já fazer a arte dele, mas realmente, a Camille aí, fez um jogo muito bom à parte, conseguiu essa primeira partida, e que primeira partida, que já abre por aqui, o time da Starks, né, mandou muito bem, merece com certeza aí, esse mérito, o Dudes, que foi jogador aí da top lane, do time da Starks, né, tá, então, Dudes, MVP, destaque da partida, 7-0-7, nessa primeira partida, das oitavas, é, não sofreu nenhum abate, hein, Luiz, saiu do primeiro game, foi bem completinho, bem completinho, e tentaram, tentaram matar ele algumas vezes, teve subidas para o topo, enfim, mas ele tinha aquele disparo de gancho, conseguia se livrar ali, do pessoal, conseguiu escapar, vamos Dudes, enfim, daqui a pouquinho, a gente está voltando, deixa eu botar aqui, na minha tela, aqui na minha bancada, né, que agora, infelizmente o vídeo não está aqui hoje, mas enfim, 1x0 aí, deixa eu até mudar o placar aqui, 1x0 Starks nesse primeiro jogo, já já a gente volta aqui, para confirmar o nosso, as posições dos times e tudo mais, mas está aí, Starks então, abre 1x0 na partida, Kainé, fez um bom jogo, tentou, achou alguns espaços, principalmente no começo, né, Gui, mas enfim, a Starks saiu com a vitória, e muito pelo conjunto da obra, da composição, deu muito certo, conseguiu executar, mandaram muito bem, e merecem aí, essa primeira vitória, então, daqui a pouquinho a gente está de volta, você quer falar mais alguma coisinha, Gui, ou a gente já pode puxar aquele intervalo? É isso aí, meu cara, pode puxar o intervalo aí, então é isso rapaziada, daqui a pouquinho a gente está de volta, está com mais jogo dessa oitava, que está incrível, está um brinco, E aí